O que é o Léo? O jogador do Joinville vai lá para reclamar com o árbitro, o Edgar Júnior, quem botou a mão na bola e por isso recebeu o cartão amarelo, o primeiro cartão do jogo. Olha aí de novo, como ele vai com as duas mãos, né? Chegou cheio de vontade na bola, mas assim não pode. O Bragantino tem mais essa chance. Primeiro jogo dele no Bragantino nesse Campeonato Brasileiro da Série B, vem para tentar mudar a sorte do time de Bragança Paulista. Está falando bastante, viu, Reinaldo? Falando bastante, PC Guzmão, apesar de não conhecer todos os jogadores, chegou só na sexta-feira, foi o primeiro treino, mas está falando bastante, dando bastantes instruções. Vai ser expulso. É, vai ser expulso. Pediu. Ele botou as duas mãos na bola no primeiro instante. Botou a mão na bola no segundo instante. No terceiro, ele interceptou a chegada do jogador do Bragantino com o braço. E agora, ele vai retardar. Olha aí. Você está vendo tudo o que fez o jogador do Joinville para tomar esse segundo cartão amarelo. Esse foi o terceiro instante ao qual eu me referia. O braço ali na frente do Bruno Recife. Aliás, do Luizinho. E agora, ele vai impedir a cobrança rápida de falta e toma por isso o segundo amarelo e vermelho. Como o jogador prejudica a equipe de maneira boba, né? Porque não tinha necessidade. Estava ficando de graça já para o Edgar Júnior. É um jogador importante dentro do esquema da equipe do Joinville, que é um atacante que volta a marca, dando mais liberdade ali para o Jael. Agora, foi inocente ou então hoje não estava na sua melhor tarde?